Bom, eu estava com um sonho de mim, foi no princípio, ela durou um tic, sim, mas por fim, eu consegui um sonho, o que eu estava com um sonho. O que é um sonho? Um dia eu tive um negócio, um café, um restaurante. O que é a sua especialidade? O que é a nossa atenção, o que é a nossa atenção, o que é a nossa atenção, o que é o negócio, é o negócio, você tem um sonho de um artista local, não tenho visto nome ainda, mas o que é a sua especialidade? Bom, eu amei algumas obras, mas eu tenho um sonho de mim, mas eu estou com as coisas, eu me acerquei, eu me pudei e me pudei um pouco, eu me pudei um pouco, a Riva e a Muraia, não me pudei. Sempre pudei o gosto sobre? Sim, sempre sobre, não somente o que eu fiz pinto, me conhece como um compositor também, aí não se conhece como um compositor. Você sabe o seu talento, né? Sim, eu conheço o talento, viajando também me conheço como um compositor. Quem não conhece de quem está aqui? Quem é artista que eu pintou? Sim, ok, Notchie Coffee, Norwin Coffee. Notchie Coffee, nós estamos entrevistados também. É, mas é diferente lugar, não tem um nome, um coper, sabe quem opta para pintar? Bom, nós começamos para trás, então, na noite pintamos, então, cada dia que pintou uma parte, a gente pensou, não, e depois daqui a gente vai lá, nós temos que ser, temos que ser full da pintura, sim. E a reação do público, quando você vence aqui a Bokina? Eu acho que é uma reação muito boa, muito boa, muito boa, sim. Tanto de local como turista. Quando você está aqui para o trabalho, eu acho que de onde turistas passam de Rincón, vai de diferentes sitios, não sabe se você está aqui também, e o que é arte, não tem de noite? Sim, não sabe se você está aqui também, como bebe, então, então, na noite pintou, enviou-se de turismo para o outro, para o outro, para alguma pergunta. O local também se está aqui, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Não sabe que o bonheiro acaba passando por uma pandemia, a economia começou a crescer, mas não estava fácil para todo mundo abrir um negócio aqui em Rincón? Não, não estava fácil para o outro, mas o dia que eu comecei, comecei a convertir o lugar aqui, e o dia que eu não sei, não tenho meio-meia de Covid-19. Mas eu tenho confiança, porque um dia, eu tenho que ir para o outro, mas seguido para o outro, mas seguido para o outro, mas não se acabam, então, espero que a pandemia aconteça na final. Mas depois de um trabalho, por esse momento, você vai dar um burguer que é bom, então, qual é o horário que vai abrir? Agora aqui, no princípio, nós vamos abrir seis horas, vai abrir, mas no futuro, nós vamos abrir meio-meia, foi meio-meia, para nós vamos comer meio-meia também. Naturalmente, dia naquita temporada e carnaval, você vai abrir mais tarde? Sim, claro, se amanhã ou menos não vai abrir meio-meia, porque eu tenho que ver o ambiente, como eu sei.